Ao fazer o título de capitalização, além dos percentuais das cotas, o consumidor deve se atentar para o índice de correção monetária e a taxa de juros efetiva aplicáveis aos pagamentos mensais. Eles podem ser atualizados a cada 12 meses. Na modalidade tradicional, a taxa de juros aplicável ao capital acumulado deve ser de, no mínimo, 0,35% ao mês. O cliente deve observar também o prazo do título, que geralmente é no mínimo de 12 meses, e se há carência para resgate antecipado. Quer dizer, aquele período em que a pessoa que fez o título de capitalização não pode retirar o dinheiro. Por último, deve-se estar ciente do valor dos sorteios e sua periodicidade.